Olá, eu sou o Sr. Marcelo, como você está? Bem, nós vamos falar neste vídeo hoje sobre as 5 propriedades fundamentais do som. Lembre-se, high, high pitch and bass, duration, long and short sound, intensity, forte e piano, forte e piano, ok? E density, theme and dance sounds, one sound, a lot of sounds. Hoje há 5 propriedades, e a 5 propriedades do som são o timbre. E timbre não tem parametros, ok? Nós temos possibilidades subjetivas e possibilidades subjetivas com o timbre. Por exemplo, nós temos muitas, muitas, muitas matérias que podemos falar sobre o timbre. Por exemplo, nós temos o som do ferro, ok? O ferro, ok? O ferro. Metal. O timbre metálico. O timbre metálico é este. Cerâmica. 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 Doce. Cerâmica. Doce. 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 O timbre é o som que podemos identificar, reconhecer o som das voz das pessoas. Por exemplo, eu estou aqui, alone, e lá, em outra sala, uma pessoa me chamou. Marçal, 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 Marçalo. Para o som, eu só ouço, não vejo, e eu sei quem é a pessoa me chamando. Se é meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã, minha esposa, minha filha, minha filha, minha filha, minha filha, qualquer pessoa. E quando nós ouvimos uma nova música de cantora no rádio, no som, na TV, e apenas ouvimos, não vejo. E eu reconheço a voz, e eu conheço, ah, essa é a cantora. Ok, o nome do cantor, cantar uma música. Eu não preciso apenas ver, oh, é isso, reconheço. O que é possível, para mim, reconhecer, identificar essa voz, é o timbre. O timbre, também, sobre o timbre, também, possivelmente, eu reconheço o instrumento, o instrumento musical. Kem, por exemplo, o kalimba, o timbre. O timbre. Esta é o timbre. E a guitarra, o timbre. Ok? E o som tem um timbre típico, este choro, este choro, diferente timbre, ok? E eu sei da razão na guitarra que eu toco para conhecer o timbre, ok? Os maiores chores, os melhores chores, ok? O bairro também, e temos um timbre diferente, olha, este timbre, e este timbre, é bairro, mas o bairro é bairro. Mas temos um som diferente, o timbre da fluta, o timbre da miniscoula, ok? Então, eu tenho um plano para fazer, eu vou falar um material sem ver, sem o vídeo, e você vai tentar reconhecer, identificar o que é o material. Eu não vou mostrar o material, você só vai tentar identificar, apenas ouvir. Olha os sons, os timbres, próximo a você, na sua casa, na sua escola. Você vai tentar, brincar, tocar, identificar, para reconhecer, ok? Então, eu vou falar de ferro, metal, cerâmica, ferro e timbres de plástico sem vídeo e você vai tentar reconhecer agora. Agora, atenção, um, dois, três, e... E olha, a região região, eu jogo no objeto, com um timbre similar, mas não é o mesmo timbre. Em cima, com o dedo, com o dedo, e o dedo, o que é esse timbre? Outro timbre agora, olhe. Outro timbre. Ok, outro. Agora... Outro timbre. 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 E aí, você pode tentar reconhecer todos os timbres perto de você, pessoas, materiais, instrumentos, veja a TV blind, oh, o timbre é a voz, o tráfico, o animal, você pode ver todos os timbres, só com o ear, ok? Bem, até a próxima, tchau, tchau!